Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Vê de como é grande o amor de Deus para conosco. Chamam-nos e somos filhos de Deus. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós.